No Tag de Volta, Gurizada, vamos pra mais um vídeo. Cara, é um vídeo que é necessário, é preciso e é um reconhecimento, na verdade. Mas antes da gente começar esse vídeo, que o Filipão tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês, principalmente pros flamenguistas, antes de começar esse vídeo, quero lembrar aí que esse vídeo é patrocinado pela Golden Brasil, tá, Gurizada? Então, quem quiser ir investir no lugar certo pra fazer dinheiro é na Golden. A Golden Brasil, lá eles trabalham com minérios de diamantes, ouro, pedras preciosas. Então lá tu vai conseguir fazer o seu dinheiro render muito. Tem o link aí no comentário fixado, tem o WhatsApp na tela, na descrição. É só entrar em contato que vocês vão ter aí a Golden como um baita investimento pra vocês. Beleza? Gurizada, Filipão vai falar sobre aí umas palavras que ele soltou, né, no meu vídeo aí do vlog do Grêmio e Flamengo. Acabou usando umas palavras, a Filipão meio errada, no calor do momento, não pegou legal pros flamenguistas. E aí o Filipão veio aí falar um pouco, né, mano, sobre o que aconteceu e pedir desculpas aí pra galera. Então, galera, e aí, aí, torcida do Flamengo, né, cara, cara, que é a gigante, né, a maior torcida do Brasil, imagina. Claro que eu, no calor do momento, vendo o Grêmio perder, né, mais uma vez pro Flamengo, falam, tem uma exagerada, né, com certeza. Eu acho que cada flamenguista que já viveu fases ruins do time deles, também tem essa identificação dos momentos de fúria, né. E nós estamos num momento um pouco mais de fúria, com os nervos exaltados, mas sem final de Copa do Brasil, tem uma exagerada nas críticas em relação ao Flamengo. Não, o que eu penso, tem muitos amigos, inclusive, que são flamenguistas, eu jamais iria pensar algo que seja além do futebol, em relação ao Flamengo. Então, se alguém se sentiu ofendido com alguma coisa que eu tenha falado em relação ao clube Flamengo, eu peço desculpas, claro, né, cara. Você arrepende do que falou, né, Flamengo? É, com certeza, né, me arrependo. Meu time é o Grêmio, né, cara, eu sou apaixonado pelo Grêmio, então, quando eu vejo o Grêmio mal, eu fico, né, de cara com... Às vezes, pra não bater no próprio Grêmio, eu bato no adversário, né, que no caso foram vocês. Então, também, parabéns, ministro, para a vitória, né, em cima da gente. Mas, olha, vou falar, não joguei a toalha ainda, hein. Não joguei a toalha ainda, mas... Cara, o Marcos Fly, que fez o React, cara, é um grande amigo, já conheceu há um tempo, ele já fez bastante React aí. Ah, Marcos React, inclusive, te prepara, irmão, porque essa fase vai acabar logo, logo aí. Eu vou fazer um React teu também, tô aproveitando essa fase aí que o Grêmio tem perdido pra vocês. Mas o Marcos aí é um grande amigo, ele se sentiu aí um pouco ofendido, né, obviamente, foi umas palavras meio duras, no calor do momento. Mas, irmão, tamo junto, a gente tá aí pra descontrair, foi realmente ali, o Filipão foi no calor do momento. Mas tamo aí arrependido disso. Também convidamos o Marcos aí, quando a gente... Se estiver por aqui, ó, no Rio Grande do Sul, vem, irmão, copiando. Mano, ele é do Paraná, mano, é perto, não é longe, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu convidei ele, eu falei, ô, mano, quando estiver por aí, irmão, só colar, eu achei que ele era do Rio. Pô, ele ficou do Nimi, falou que é daqui do Sul, pô, mano. Então, quando quiser colar aí, as portas estão abertas. Então, é o seguinte, ó, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Valeu, desculpa aí, gostei. Mano, e inclusive ele falou que vai estar disponível, se a gente quiser fazer uma live com ele pré-Grêmio Flamengo dia 16. Vamos fazer, vamos fazer. Olha no meu canal, cara, vamos lá, vamos fazer então, a gente faz uma live, a gente fala de boa, faz aquela resenha. E é isso aí, mano, brigadão aí, desculpa também, todo mundo aí que se sentiu ofendido. Mas é isso, cara, vamos sempre aí apoiar o Grêmio, mas sem perder o respeito aí pelos adversários. Com certeza. A não ser que o adversário seja o Inter. Nem precisa mais. Aí eu não fico muito bravo com vocês, porque o Inter já não me causa. Não causa mais, né? Tô numa fase não muito boa. Valeu. Valeu, gurizada, tamo junto. Música